Olá gente, essa é Pandora, ela vai fazer uma bagunçazinha, então se às vezes escutar algum barulho, alguma coisa, já sabe o que é. Pandora hoje tá fazendo dois meses, é a princesinha da casa. Muito bem, meu nome é Soraya, Soraya Barbosa, sou missionária servindo ao Senhor na cidade de Natal. Tenho trabalhado com evangelismo de surdos há muitos anos, acredito que em agosto vai fazer 32 anos. Então a gente tá feliz em servir ao Senhor e apesar da pandemia, apesar dessa coisa tão triste que tá acontecendo no mundo todo, eu continuo firme fazendo o trabalho do Senhor. Só que a gente não pode ir para a igreja, né? Então, a minha casa, a minha parede é a escola dominical para os surdos. Então, eu uso a minha sala e dou aula ou pelo WhatsApp ou outra plataforma. A gente procura aproveitar aquilo que a gente pode para servir ao Senhor nesse sentido com os surdos, né? Então, eu tô em Natal, servindo ao Senhor aqui, sou ligada a MAB, a missão Auxiliadora Batista e, deixa eu ver, tenho pedido de oração, né? Eu tenho pedida pelos surdos, para que eles não desanimem, porque eles não estão indo para a igreja, né? E a própria família muitas vezes não sabe os sinais para conversar com eles. Então, eles ficam querendo conversar, bater papo e, às vezes, é difícil mesmo. Segunda coisa é orar por mim, para que eu não perca o Senhor de vista, né? Para que Ele seja sempre o meu foco, para que eu não desanime no serviço. E a terceira coisa é um pedido muito específico. Eu tô juntando dinheiro para comprar um carro e esse carro vai me ajudar a buscar os surdos para levar para a igreja. Então, eu peço que vocês olhem comigo sobre isso, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre mim, você me procura. Eu tô no WhatsApp, eu tô no Facebook, tô no Instagram, tá certo? Estou pronta para lhe ajudar a entender sobre o Ministério com os surdos, tá bom? Então, Deus abençoe você. Amém? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Não é da maneira que eu gostaria de poder estar vendo os irmãos, mas essa é a forma como Deus nos permitiu poder estar adorando o nome dEle e também aprendendo a Palavra de Deus. Então, nesse momento, nós estamos dando início à transmissão do culto da nossa igreja, Batista Manaim. E nós vamos ter agora um tempo de louvor com os irmãos. Espero que você esteja aí em sua casa, também acompanhando e adorando ao Senhor junto conosco. Amém. 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 a maior, como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno prazer, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer, luz da terra que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, vai, seu amor aos homens feridos, das maravilhas é sempre a maior. Boa noite mais uma vez. Esses dias nós temos visto o que tem acontecido por todo mundo, pessoas muito importantes e para nós também, que tem perdido a sua vida por conta de uma doença que se espalhou pelo mundo todo, nossos amigos, familiares sendo hospitalizados e às vezes eles chegam a falecer sem nós termos a oportunidade de poder ir visitar, porque não podemos, por causa da pandemia. E isso tem me preocupado com relação ao que nós, como crentes no Senhor Jesus, Igreja do Senhor Jesus, temos feito para que essa pessoa que está doente ou que está à beira da morte, se ela morrer, a gente possa saber que ela está indo para os braços do Pai. Será que você, como igreja, tem se preocupado de poder falar o Evangelho para essas pessoas, para esses seus conhecidos? É sobre isso que eu quero tratar essa noite. Eu quero tratar de um trecho das Escrituras que narra o relato da salvação de um homem e de sua família, que eram pessoas muito boas, um homem bom, um homem que gastava tempo em oração, também um homem que dava esmolas para muitas pessoas e temente a Deus, mas que não era salvo, ele e toda a sua família. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, graça e soberania, fez com que esse homem e toda a sua família fossem salvos. Quero compartilhar com vocês hoje, no livro de Atos, capítulo 10, o que está por trás da salvação da família de Cornélios e de todos os povos. Abram comigo aí as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou, que é senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-má. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou dois dos seus soldados, dois dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu ao Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Pedro, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, e contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando-o indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome, Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e amado Pai, agradeço a ti por esse tempo que o Senhor está nos dando, de poder, mesmo por meio das redes sociais, estar te adorando, Senhor Deus. E te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar tirando tudo aquilo que vinha atrapalhar a atenção dos meus irmãos em suas casas, aonde eles estiverem, que eles possam estar atentos à tua palavra, Senhor Deus. E também, Pai, que essa palavra possa estar edificando os nossos corações. Oro também por este teu servo que aqui se encontre, que o Senhor possa me usar de acordo com a tua vontade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos, ele é conhecido como Atos dos Apóstolos. Outros vão dizer que são atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Há muitos motivos pelo qual o Espírito Santo, ele inspirou o médico Lucas a relatar, a escrever os acontecimentos que estavam sequencialmente vindo depois da descida de Pentecostes. Mas eu acredito que um dos motivos que o Espírito Santo inspirou o doutor Lucas para deixar isso escrito para nós é porque para poder nos encorajar, para nos animar, para que nós possamos observar que a obra da evangelização, a obra da proclamação do evangelho não pode ser feita sem o poder do Espírito. A obra de levar o evangelho para Jerusalém, para a Judéia, para a Samaria e para os confins da Terra não é algo que a gente faz com as forças do nosso próprio braço, na nossa própria força, com as nossas próprias estratégias. Deve ser algo que fazemos no poder do Espírito. E esse relato de Atos 10, um relato histórico da conversão de Cornélio, inspira-nos, anima-nos, também nos ensina-nos a como podemos continuar levando essa mensagem gloriosa para outros lugares, para nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos e para todos os povos. Quais lições nós podemos olhar aqui para esse texto e aprender nessa noite, meus irmãos? Quais lições nós podemos estrair desse texto para nos encorajar nessa missão, nessa tarefa de compartilhar o evangelho de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor? No processo da salvação da família de Cornélios, existem três questões que estão envolvidas. A ação soberana de Deus, o mensageiro do evangelho e a mensagem do evangelho. E eu vou trabalhar essas três questões que estão envolvidas no processo da salvação e logo depois eu farei algumas aplicações para nos encorajar a compartilhar o evangelho de Jesus. Vejam aí comigo, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos fala que Cornélio, esse homem, era um capitão do exército romano, ele não era judeu, mas era um homem piedoso e essa é a expressão que Lucas usa para dizer que alguém é religioso e não só Cornélio é religioso ou piedoso, mas também todos aqueles que são da sua família. E esse homem, Cornélio, também era um homem generoso. Diz o texto que ele dava muitas esmolas para o povo e ele era um homem que levava a sério a sua vida de oração, que ele orava. Diz o texto também que, de maneira contínua, ele estava indo orar. Também que esse homem era um homem que contava com o respeito do povo. As pessoas respeitavam a ele. Ele não era um judeu, mas os judeus os respeitavam porque ele era um homem bom. Cornélio era um homem bom, correto, um homem generoso, um homem de influência e pronto para agradar a Deus, um homem conhecido por religioso. E diz o texto, meus irmãos, que certo dia o anjo de Deus visitou a vida desse homem enquanto ele estava orando. Ele saiu para o seu tempo de oração e nesse tempo de oração Deus enviou um anjo e o anjo apareceu para Cornélio, falou com Cornélio e ministrou na vida de Cornélio uma palavra para que ele pudesse obedecer, que era para ele buscar a Pedro. Então, nós temos aqui nesse texto o anjo visitando a Cornélio e trazendo diretrizes. E a primeira questão que está envolvida no processo da salvação de Cornélio e de todos os povos da terra, meus irmãos, é a ação sobrenatural de Deus. A ação sobrenatural de Deus. A primeira coisa que nós podemos olhar aqui para esse texto e ver no desenvolvimento para uma conversão é que Deus precisa agir. Veja aí no versículo 3 e versículo 4, Deus envia o anjo que fala com Cornélio e esse anjo lhe diz que Deus ouviu as orações dele e se agradou de suas esmolas. Meus irmãos, talvez o que estava faltando aqui para Cornélio, talvez não, com certeza, era ele conhecer o verdadeiro Deus, conhecer a Deus pessoalmente. E a palavra nos diz, no versículo 2, que ele era piedoso e temente a Deus, ao Deus de Israel. Nosso Deus, irmãos, meus irmãos, nosso Deus, ele ouve o clamor daqueles que o buscam. Ele ouve as orações do povo que ele escolheu para ser chamado de povo de Deus. E se Cornélio e sua família, que eram eleitos do Senhor e eles oravam a Deus, mesmo sem conhecê-lo ainda por meio do evangelho de Jesus, Deus um dia iria ouvir essas orações e atender essas orações de Cornélio. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Irmãos, desde Gênesis, aonde começou a religião, e o homem começou a invocar o Senhor. Essas primeiras pessoas que pertenceram a Deus não foram chamadas de judeus, mas de pessoas que invocam o nome do Senhor. E uma palavra que atravessa toda a Bíblia, até o Novo Testamento, é que Deus é rico e misericordioso para com todos os que o invocam. É por isso, meus amados, que nós devemos estar orando pela salvação dos provos não alcançados. Porque se essas pessoas estiverem buscando a Deus, e ela for eleita do Senhor, Ele vai, de alguma forma, fazer com que a sua missão seja colocada em prática na vida dessas pessoas. Nós precisamos orar pelos nossos familiares, meus irmãos, que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. Nós precisamos orar pelos nossos amigos, precisamos orar pelos povos muçulmanos, precisamos orar pelos índios, precisamos orar pelos hindus, pelos budistas, por todos os povos não alcançados ainda pelo Evangelho. E uma das passagens que eu acho muito parecida com essa de Cornélio, onde a palavra nos mostra que Deus ouve as orações daqueles que o buscam, é quando Ele falou com Moisés por meio da Sassardente, lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e versículo 9. Está escrito assim lá, meus irmãos, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento. Isso está escrito no versículo 7. No versículo 9 de Êxodo 3, diz, pois o clamor, o clamor, ou seja, as orações dos filhos de Israel, chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E no versículo 10 de Êxodo 3, diz, venha agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ação sobrenatural de Deus, meus irmãos. Fica claro e evidente para todos nós que Deus é quem toma a iniciativa para a salvação. Deus, Ele escuta o clamor daqueles que o buscam, principalmente do seu povo. Eu poderia citar muitos outros textos aqui. Eu poderia citar, por exemplo, a Nínive. Nínive, uma nação má perdida, de perversos. E Deus quis visitar Nínive. Por isso, Ele mandou chamar o profeta Jonas para que ele saísse de Jope também, onde Pedro estava, e fosse a Nínive. Porque Deus é quem toma a iniciativa para a salvação. Então, se você voltar um pouquinho também aqui em Atos, voltar para o capítulo 9, Saulo, o perseguidor da igreja, Saulo, aquele que assolava a igreja, que estava indo a caminho de Damasco para poder prender os irmãos, para maltratar os irmãos. Deus intervém na vida dele e Deus se revela para Paulo, ora Saulo. Porque sempre a salvação é uma iniciativa de Deus. Não foi porque você que se converteu, mas foi Deus que, de uma maneira sobrenatural, que converteu a sua vida, que tomou a iniciativa de mudar a sua vida. Então, irmãos, vejam como é importante estarmos também orando pelos perdidos, porque Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o clamor dos que o buscam. E Ele vai agir de alguma maneira para que seus eleitos sejam salvos. E é aqui aonde eu entro na nossa segunda questão envolvida na salvação de Cornélio e de todos os povos. Primeiro, Deus age de maneira sobrenatural. Existe uma ação sobrenatural de Deus na salvação daqueles que ainda não o conhecem. Segundo, aqui, a gente vai ver que é necessário um mensageiro para levar a mensagem. É necessário um mensageiro para levar a mensagem. Irmãos, o Evangelho não chega sozinho. O Evangelho não é descoberto. Alguém está buscando e Ah, achei! Não é assim. Precisa-se de um mensageiro. Então, a partir do versículo 9 de Atos, capítulo 10, aqui, nós começamos a ver aqui Deus envolvendo o seu servo, Pedro. Aqui, Pedro representando a igreja do Senhor Jesus. Aqui, o apóstolo Pedro, em sua missão de estender a bênção da salvação entre os gentios. E aqui, especificamente, ao Cornélio e à sua família e amigos. Então, no versículo 9, nós temos aqui Pedro. Ele está em Jope, uma cidade praiana. e ali chega a hora do almoço e a comida não sai. Pedro sobe e vai aí para a parte de cima da casa, uma espécie de laje, aquela que seria um lugar pra ele de oração. E quando ele começa a orar, diz o texto que veio uma visão sobre ele, um êxtase. Pedro entrou no êxtase e ele teve aqui uma visão que descia do céu, um lençol amarrado pelas quatro pontas e nesse lençol, ele, que descia do céu para a terra, havia toda a sorte de animais quadrúpedes. Quadrúpedes, diz o texto, que também, cheio de répteis da terra e aves do céu. E Pedro, nesse êxtase, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Por três vezes veio essa palavra a Pedro, meus irmãos. Mata e come. Mas Pedro responde, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro entendia que era o Senhor falando com ele e naquela visão o Senhor fala com ele a primeira vez e ele diz não. O Senhor fala com Pedro a segunda vez e Pedro diz não. O Senhor fala com ele a terceira vez e Pedro diz não, Senhor. Parece que Pedro é o homem dos três, né? Negou ao Senhor três vezes, afirmou que amava o Senhor três vezes e o Senhor teve que repreendê-lo para ele entender a visão por três vezes até ele ouvir ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, irmãos, quando Pedro desperta desta visão e ele está a pensar o que está acontecendo aqui, o lençol e tentando entender, chega homens que ele não conhecia na porta do curtidor procurando por ele e ao mesmo tempo que esses homens chegam lá na porta, o Espírito Santo de Deus fala com Pedro, manda ele se levantar e diz que tem alguns homens lá procurando por ele, mas ele não precisava se preocupar porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que mandou esses homens ir buscar a Pedro e o Espírito diz para Pedro ir com eles sem nada duvidar. Então, Pedro desce, recebe esses homens e eles contam que Cornélio os mandou até lá porque Cornélio teve uma visão do santo anjo e aí o que acontece? Pedro recebe esses homens e hospeda eles ali na casa de Simão o curtidor e no outro dia eles partem para a Cesareia. Meus irmãos, então, nós vemos claramente aqui no texto Deus enviando um anjo, nós vemos claramente no texto Deus enviando uma visão para Pedro e nós vemos claramente no texto o Espírito Santo falando que ele foi quem enviou os homens até Pedro para que Pedro fosse até a casa de Cornélio. Deus sempre é quem faz meus irmãos. Deus está agindo para a salvação de todos os povos, para a salvação da família de Cornélio. Mas entendam, o Evangelho ele não é descoberto, o Evangelho ele é pregado, o Evangelho ele é anunciado, o Evangelho ele é falado e para que as pessoas possam ouvir essa mensagem de graça e de amor, eles precisam de um mensageiro que leve essa mensagem, essa palavra. Lembram do texto? Deus enviou um anjo a Cornélio, mas o anjo não pegou o Evangelho, porque não é tarefa do anjo pegar o Evangelho. O anjo não é o mensageiro do Evangelho, os anjos de Deus eles foram mensageiros para trazer palavras de Deus, coisas que aconteceriam como Gabriel fez por exemplo com Maria dizendo que ela ficaria grávida, mas levar a mensagem do Evangelho meus irmãos é para os filhos de Deus, para as filhas de Deus, para o povo de Deus, para a igreja de Deus. como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão do Evangelho se os mensageiros estão intimidados? Como ouvirão o Evangelho se os mensageiros estão acomodados? Se os mensageiros não estão cumprindo suas tarefas? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós somos as testemunhas de Jesus, meus irmãos. Nós somos aqueles que vão anunciar a mensagem de Jesus. Os anjos não fazem. Seria muito bom, seria muito bem mais rápido, seria bem mais fácil, a gente não precisava mandar a sustento, a gente não precisava sair de casa em casa e ir lá bater na porta de alguém, falar com alguém e argumentar com alguém porque os anjos poderiam fazer e Pedro vai dizer que os anjos anelavam fazer isso, mas essa tarefa foi dada a nós, a nós, meus irmãos, crentes no Senhor Jesus, porque nós fomos transformados pelo Evangelho. Os anjos não. Os anjos não podem dizer que foram transformados pelo Evangelho, mas eu e você podemos nos tornar sim, mensageiros do Evangelho, porque o Evangelho Ele impactou a nossa vida, meus irmãos. Nós não estamos falando, meus irmãos, de experiência alheia, nós estamos falando aqui daquilo que é real em nossas vidas. Então, para levar o Evangelho é preciso de um mensageiro. Você lembra quem foi o mensageiro da sua vida? Você lembra quem foi o instrumento de Deus usado na sua vida? Você se lembra que você ouviu o Evangelho porque alguém te falou do Evangelho? Se as pessoas não falam do Evangelho, os perdidos não ouvem o Evangelho. E se não ouvem o Evangelho, podem ser religiosos, podem ser pessoas boas, podem fazer todo tipo de boas obras, mas elas estão caminhando para o inferno. Estão perdidos e sem seus próprios pecados e delitos, meus irmãos. Eis a nossa responsabilidade. Então, o papel de Deus é fazer coisas sobrenaturais e o papel dos mensageiros é obedecer. Pedro, ele obedeceu. Pedro saiu em obediência, foi até a casa de Cornélio e se movimentou, saiu da sua cidade, 57 quilômetros e foi até lá, chegando lá, anunciou o Evangelho e Deus fez as maravilhas ali naquela casa, naquela família. Irmão, irmã, você é um mensageiro do Evangelho, você é um pregador do Evangelho, você é uma testemunha de Jesus, você é aquele que pode levar a melhor notícia para aqueles que estão perdidos em delitos e pecados. faça como Pedro, que também foi o imitador de Cristo, fique atento à palavra de Deus e seja obediente. Foi isso que Pedro fez. Então, o que está envolvido no processo de salvação que tiramos do texto foi, primeiro, a conversão é uma ação poderosa e sobrenatural de Deus. segundo o Evangelho só é levado quando há mensageiros, quando pessoas que foram impactadas pelo Evangelho agora podem levar a outros. Alguém que recebeu o Evangelho agora é mensageiro do Evangelho. Então, o nosso terceiro processo aqui da salvação é que não há salvação sem pregação do Evangelho. É a necessidade de se pregar o Evangelho. Vejam aí no versículo 24, a partir do versículo 24, o que acontece aqui, no dia imediato entrou em Cesareia, então, chegando lá em Cesareia, Cornélio já tinha reunido aqui toda a sua família, é o que o texto diz, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, ou seja, a casa já estava pronta, Cornélio não estava só, estava com sua família e também ele tinha chamado os seus amigos íntimos. E aí, no versículo 25, o texto diz que aconteceu que indo Pedro a entrar, Cornélio foi até ele. Cornélio saindo, correndo-se prosto aos pés de Pedro. Pedro, Pedro, santo homem do Senhor, de joelhos nos pés de Pedro. e adora a Pedro. E o que é que Pedro faz no versículo 26? Diz que Pedro o repreende. Pedro diz, ergue-te, que eu também sou homem. Provavelmente, meus irmãos, Cornélio achava que Pedro era um grande santo do Senhor, porque Deus, por meio do anjo, mandou chamá-lo para que Cornélio precisasse ouvir algo que impactar a sua vida. Cornélio estava ansioso, muito ansioso, esperando por alguém para lhe dizer essa mensagem, esperando por Pedro. E eu creio que neste mundo muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus estão esperando para que você possa também chegar até elas. versículo 28, aqui, Pedro começa a falar de algo que ele viu ali, que ele não esperava, né, a quem Pedro diz aí no versículo 28, 29, quando ele vê que a casa está cheia de gente, de gentios, ele diz, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aqui Pedro está falando daquela visão que ele teve do lençol descendo com os animais, ali todo tipo de espécie de animal, de quadrupte, répteis e aves também, e ele está se referindo a isso. Lembre-se, meus irmãos, que Pedro, ele antes de ser um cristão, ele era um judeu ortodoxo, um judeu conservador, e como praticante da lei dos judeus, ainda existia dentro de Pedro alguns preconceitos, mas Deus quis mostrar para Pedro que o evangelho não é exclusivo para o único povo, que os judeus não são os únicos que devem receber o evangelho, mas que a bênção da salvação é para todos os povos. Então, Deus tratou aqui esse problema falando com Pedro por meio daquela visão do lençol e ele só foi entender essa visão e o que Deus estava querendo dizer para ele quando ele entendeu que os homens chegaram até ele que o que os homens contaram o Cornélio estava confirmando que tinha acontecido e aí Pedro diz isso e ele também diz no versículo 34 e 35 pule aí comigo para 34 e 35 lá diz assim Pedro falando então falou Pedro dizendo reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas pelo contrário em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável irmãos Deus ele fez uma promessa de abençoar todos os povos da terra por meio de Abraão e essa benção é realizada por meio do evangelho do senhor Jesus e para que todos os povos da terra agora também recebam essa benção e adorem ao senhor nós como mensageiros não podemos fazer acepção de pessoas povos ou raças está escrito em Romanos capítulo 2 versículo 11 porque para com Deus não há acepção de pessoas Romanos capítulo 1 versículo 16 Paulo disse que não se envergonha do evangelho de Cristo pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego ou seja os gregos que eram considerados gentios o restante do mundo Romanos 10 11 12 está escrito porque a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o senhor de todos rico para com todos os que o invocam mas irmãos deixa eu contar para vocês algo que aconteceu na minha vida logo após poucos anos de convertido uma viagem missionária que eu participei nessa viagem eu estava com um grupo de irmãos e ali a gente passando pela rua de repente nós passamos em frente uma turma de homens que estavam ali bebendo umas cachaças e aí uma irmã diz irmão Tiago vai lá fala com eles e eu falei irmão eles estão bebendo eles estão bebendo tão bêbados a irmã me falou irmão foi por isso que Deus mandou nós aqui foi por causa deles naquele momento meus irmãos eu levei uma voadora eu entendi que eu estava errado que eu não podia ter esse tipo de pensamento às vezes meus amados é preciso Deus nos dar uma chacoalhada para que nós possamos acordar e se lembrar ser lembrados de que Deus não quer salvar unicamente um certo povo mas todos os povos da terra os judeus achavam que eles eram os únicos que Deus se preocupava com eles que só eles seriam salvos por Deus mas Pedro chega até a dizer aqui que é proibido um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça mas eles estavam enganados Pedro estava enganado e Deus mostrou isso para ele então meu irmão meu irmão se você um dia já chegou a pensar que todos os povos muçulmanos por exemplo são terroristas e não merecem ser salvos que todas as pessoas que vivem a marginalidade da sociedade não merecem ser salvos você deve se arrepender agora do seu pecado e orar a Deus pedir para que ele possa te livrar desse pensamento errado que um dia eu já tive e para que Deus possa fazer com que você esteja agindo também como mensageiro de Deus para que essas pessoas possam ouvir o evangelho o evangelho da salvação meus irmãos Pedro entendeu aqui que o evangelho ele quebra todas as barreiras principalmente essas barreiras culturais que existem entre os povos o evangelho veio para unir judeu e gentios e fazer desses dois povos um só o povo de Deus os irmãos para ser salvo a pessoa precisa ouvir o evangelho Cornélio era um homem bom mas não era salvo Cornélio ele dava muitas esmolas mas não era salvo Cornélio ele era um homem muito religioso mas não era salvo Cornélio era alguém que orava continuamente mas não era salvo porque meus irmãos porque não tinha ouvido o evangelho para que haja salvação para que as pessoas possam chamar o nome de Jesus clamar o nome de Jesus é necessário pregar o evangelho é necessário ouvir o evangelho meu irmão minha irmã como foi aquele dia que você se rendeu a Cristo foi o dia em que você ouviu o evangelho então irmãos não se pode ser salvo sem ouvir o evangelho romanos 1 16 paulo diz lá que não se envergonha desse evangelho porque pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê paulo está dizendo aqui que o evangelho é o poder de Deus o que muda a sua vida é o poder de Deus o que mudou a sua vida e o que te converteu foi o poder de Deus e esse poder de Deus é o evangelho o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo Marcos capítulo 16 versículo 15 está escrito Jesus disse ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura para que as pessoas possam vir a Cristo irmãos nós precisamos pregar o evangelho do senhor Jesus essa ordem aqui de Marcos não foi apenas para os discípulos essa ordem não é apenas para os missionários essa ordem não é apenas para os pastores essa ordem não é de pregar o evangelho para todo mundo ela é para cada um de nós crentes no senhor Jesus e o seu papel aqui é pregar o evangelho o seu pai por exemplo que não conhece a Cristo sua mãe que não conhece a Cristo seus familiares que não conhecem a Cristo também estão incluídos nesse todo mundo aqui que Marcos fala que Jesus falou em Marcos seu vizinho que não conhece a Cristo ele está incluído nessa ordem de você pregar o evangelho a toda criatura porque não há conversão sem o evangelho pregue o evangelho repito Cornélio ele orava ele orava mas não foi porque ele orava que ele foi salvo Cornélio ele fazia boas obras mas não foi por causa dessas boas obras que ele foi salvo Cornélio era generoso um homem bom e respeitado mas não foi por isso que ele foi salvo Cornélio foi salvo porque ele ouviu através de Pedro o evangelho é o que a gente vai ver aqui mais na frente meus irmãos romanos capítulo 10 versículo 14 diz como porém invocarão aquele em que não creram como crerão naquele de quem nada ouvir e como ouvirão se não há quem pregue e no versículo 17 diz e assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo não há salvação sem a pregação do evangelho então primeiro Deus é quem faz Deus é quem transforma Deus é quem muda o coração Deus é quem escolhe antes da fundação do mundo Deus quem faz coisas sobrenaturais mas para que as pessoas possam se render a Cristo precisamos falar para eles do evangelho vocês lembram lá de Nicodemus? Nicodemus era um homem bom religioso também assim como Cornélio também era religioso Nicodemus também mas não era salvo Jesus quando se encontra com Nicodemus ele diz você precisa nascer de novo mas ele era mestre em Israel ele era um professor em Israel ele era entendido da religião mas não era salvo talvez você conheça alguém assim meus irmãos talvez o seu pai é um religioso mas talvez não seja salvo talvez o seu primo ele é alguém que é religioso mas não seja salvo talvez você conheça alguém que precisa ouvir do evangelho para ser salvo Cornélio Cornélio ele precisava ouvir o evangelho para ser salvo e Deus agiu de forma sobrenatural mandando o anjo até ele e depois mandou o mensageiro dele por meio do espírito o Pedro ia até a casa de Cornélio falar o que lhe faltava para que ele pudesse ser salvo meus irmãos acho que vocês perceberam que eu usei muitas vezes aqui a palavra evangelho e a pergunta é o que é o evangelho? eu acho que vocês entenderam então acho que você entendeu que as pessoas para serem salvas elas precisam ouvir o evangelho eu acho que você entendeu a minha explanação dizendo que todos nós devemos ser pregadores desse evangelho semeadores compartilhar a mensagem do evangelho e eu entendo que você sabe agora que no processo da salvação existe uma intervenção sobrenatural de Deus que se Deus intervém por meio dessa ação sobrenatural de uma maneira de alguma maneira ele vai fazer com que o homem se achegue até ele aceite essa mensagem mas o que é o evangelho? vejam aí comigo a partir do versículo 29 parte B o que Pedro diz que ele estava precisando ouvir perdão Cornélio porque Pedro ele diz assim no parte 29 do versículo 28 parte B por isso uma vez chamado vim sem vacilar perguntou pois por que razão me mandaste chamar respondeu-lhe Cornélio faz hoje quatro dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa né o que Cornélio está dizendo que estava orando aqui a hora da oração e o anjo do Senhor apresentou-se diante dele mandando ele ir dar um jeito de chamar a Pedro e agora no versículo 33 ele diz portanto sem demora mandei chamar-te Pedro e fizeste bem em vim agora pois estamos todos aqui na presença de Deus prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor e o que Pedro faz meus irmãos ele prega a mensagem do evangelho depois de ouvir isso versículo 36 Pedro diz esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo este é o Senhor de todos versículo 37 Pedro começa a falar daquilo que é a mensagem do evangelho aquilo que nós precisamos falar para os perdidos ele diz vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado desde Galiléia depois do batismo de João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder o qual e com poder o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos e o diabo porque Deus era com ele o que Pedro está dizendo aqui meus irmãos é que Deus enviou o seu filho unigênito a este mundo agora Deus se encarna em homem e agora ele aqui como um homem ele anda por toda a parte ungido pelo poder do Espírito Santo curando as pessoas fazendo coisas boas também mas libertando as pessoas da opressão do diabo e Deus era com ele essa é a mensagem do evangelho Jesus Cristo ressurreto Jesus Cristo encarnado e aí no versículo 39 ele diz e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro a mensagem do evangelho também inclui a crucificação de Jesus meus irmãos a morte dele na cruz como Pedro está dizendo aqui que foi pendurado no madeiro Jesus este homem Deus homem que veio até aqui a terra também morreu e foi crucificado e morreu e no versículo seguinte Pedro diz que ele ressuscitou a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus isto é a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu de dentro os mortos Jesus Cristo a mensagem do evangelho inclui a ressurreição de Jesus essa é a mensagem do evangelho meus irmãos isso foi o que Pedro fez pregou o evangelho falou da vinda de Jesus dos seus feitos aqui na terra de que ele foi perseguido ele foi maltratado foi crucificado e morto na cruz mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e depois de ser ressuscitado ele esteve com essas pessoas que Deus escolheu anteriormente comeu e bebeu juntamente com eles Jesus subiu aos céus depois disso mas antes ele nos deixou a grande comissão e de por todo o mundo fazer discípulo de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meus irmãos Jesus Cristo prometeu voltar ele vai voltar essa é a mensagem do evangelho ele vai voltar para nos buscar para que nós possamos estar juntamente com ele no céu mas não para por aí meus irmãos versículo 42 Pedro diz que esse Jesus ele nos mandou pregar o evangelho ao povo e testificar que Jesus Cristo é quem foi constituído por Deus e juiz de vivos e de mortos dele também todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados foi isso que Pedro falou para Cornélio e Pedro não tinha nem terminado de falar ainda ou seja assim que ele está falando aqui as pessoas creram no evangelho e aí o texto nos termina dizendo que essas pessoas receberam o Espírito Santo creram no Senhor Jesus e a família de Cornélio toda foi salvo e Pedro logo depois batiza eles quero terminar agora meus irmãos fazendo algumas aplicações talvez você se sinta assim como eu algumas vezes inseguro para compartilhar o evangelho você se sente assim às vezes eu me sinto dessa forma bate uma insegurança um medo de ser rejeitado de ser ridicularizado de quebrar as regras do politicamente correto às vezes eu me sinto assim mas talvez você também mas eu quero lembrar a você nessa noite que proclamar o evangelho não envolve o que nós estamos fazendo não depende de suas estratégias não depende do seu conhecimento não depende das forças do seu braço não depende se você é dotado de habilidades dotado do falar bem não depende daquilo que você vai usar ou como vai usar depende de Deus manifestar a sua graça aquela pessoa isso pode nos ajudar meus irmãos a vencer o medo sou eu que estou falando mas não sou eu que estou mudando o coração daquelas pessoas é o poder de Deus e o poder de Deus é o evangelho então meu querido minha irmã e meu irmão não tenha medo não depende de você você é apenas o mensageiro de Deus que Deus quer usar Deus quer usar pessoas como eu pessoas como você para proclamar o evangelho aos seus familiares aos seus vizinhos aos seus amigos e para todas as pessoas que Deus te dê oportunidade de falar irmãos a salvação é uma obra divina realizada pela graça mas Deus opera por meio de instrumentos humanos os anjos eles podem transmitir as mensagens de Deus aos homens mas não podem lhes pregar o evangelho esse é o nosso privilégio e a nossa responsabilidade segunda coisa que eu quero deixar para vocês com aplicação não pense que pregar o evangelho é uma responsabilidade apenas dos irmãos que foram para o seminário passaram anos estudando para se formar em teólogos os pastores os missionários os seminaristas não meus irmãos pregar o evangelho é uma responsabilidade de todos os crentes do Senhor Jesus Pedro ele não era um homem letrado Pedro não era um homem brilhante na sua erudição que falava e as pessoas uau Pedro era um homem pescador um homem muito simples mas cheio do Espírito Santo talvez você ache que não tem todas esses dons mas meus irmãos você tem o Espírito Santo porque aqui não está envolvido aqui se você fala bem ou não o que está envolvido aqui é se você está pregando o evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para salvar as vidas e Deus ele te selou com o Espírito Santo pois se encha desse Espírito meu irmão e confie no poder de Deus para que a obra possa ser feita terceira aplicação eu quero fazer umas perguntas o que é que você está fazendo durante esse período que nós estamos passando de pandemia para poder cumprir com a grande comissão que Deus deixou para todos nós de você pegar o evangelho o que você tem feito Deus tem nos dado algumas formas aqui uma das formas que Deus nos permite cumprir com a nossa responsabilidade é indo indo até os perdidos mas nesse exato momento que nós estamos vivendo de pandemia sabemos que não podemos nem sair de dentro das nossas casas para poder estar pregando o evangelho nas nossas ruas do nosso bairro ou até mesmo em outra cidade ou até em outro país como eu gostaria de poder estar nesse momento mas não podemos mas existe outras formas que você pode estar transmitindo a mensagem do evangelho nesse tempo de quarentena com certeza meus irmãos você tem muitas pessoas na sua lista de contato aí você deve ter estar se comunicando com seus amigos com seus familiares que há tempo você não vê porque você não mora na mesma casa você deve estar se comunicando com seus colegas de faculdade com seus colegas de trabalho matando a saudade né mas será que você já se comunicou com essas pessoas para saber como elas estão nesse momento como está a cabeça delas nesse tempo de crise de saúde de crise financeira que estamos passando você tem mostrado para eles para essas pessoas que a nossa única esperança e a nossa força é o Senhor Jesus Cristo você tem falado do evangelho para elas hoje nós temos vários aplicativos que facilitaram a nossa comunicação com eles temos o WhatsApp aí o Zoom o Google Meet temos o Skype temos vários você tem procurado falar com essas pessoas ainda não alcançadas pelo evangelho ou você só tem ligado para os seus irmãos em Cristo Jesus que fazem parte daquele seu grupo da igreja a outra forma que Deus também nos permite de poder fazer com que o evangelho possa estar sendo pregado além de ir pregar o evangelho que nós não estamos podendo agora sair como eu acabei de falar é contribuindo financeiramente contribuindo financeiramente para que aqueles que Deus já levantou se dispuseram a pregar continuem com o seu projeto aquele projeto que Deus colocou em suas mãos para que eles possam continuar lá onde eles estão você precisa estar contribuindo meus irmãos muitos missionários estão correndo o risco de poder retornarem do campo por causa dessa crise por quê? porque o dólar está lá em cima desvalorizou nossa moeda e porque as igrejas estão cortando o sustento dos missionários porque muitos irmãos perderam o emprego mas você que ainda tem seu emprego você pode estar contribuindo financeiramente para que a obra do Senhor Jesus continue então procure saber com a sua igreja como fazer para poder contribuir para que aqueles que já estão pregando lá continuem lá pregando e a outra forma meus irmãos é através da oração você pode e deve orar pelos missionários pois eles estão precisando cada vez mais da sua oração nesses tempos de pandemia nesses tempos de crise ore eles estão precisando de você estão precisando da sua oração ore pelos líderes da sua igreja ore pelos pastores da sua igreja para que eles sempre tenham visão missionária ore por toda a sua igreja para que a sua igreja possa estar vivendo missões todos os dias e ore principalmente principalmente por você minha irmã e minha irmã porque talvez pode ser por isso que você não está pregando o evangelho porque você não tem dedicado tempo de oração ao Senhor você não tem feito como Pedro saído para um lugar isolado e se debruçado diante da palavra e de Deus conversado com o Senhor ter o seu tempo íntimo com Deus meus irmãos dedique um tempo diário em oração com o Senhor peça para ele mudar o seu coração para que ele tire esse medo que você tem de falar do evangelho peça por ousadia peça para que você consiga pregar o evangelho e por último para você que ouviu toda essa mensagem e aprendeu o que é o evangelho mas ainda assim prefere continuar acreditando que seu caráter e suas boas obras são suficientes para garantir um lugar no céu e que não é necessário crer em Jesus para ser salvo que basta apenas ser uma pessoa religiosa temente a Deus que praticar boas obras orar bastante e continuar sendo devoto de todos os santos saiba meu querido que você está caminhando para a morte eterna porque o próprio livro de Atos capítulo 4 versículo 12 nos diz que não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvo pense nisso vamos orar Senhor agradeço a ti por esse tempo que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um Senhor os nossos irmãos por essa palavra que foi ministrada que nós Senhor Deus possamos estar envolvidos com a tua obra Senhor com a missão que o Senhor deixou em nossas mãos de poder falar o evangelho para aqueles que ainda não te conhecem Senhor Jesus nos dá uma boa noite de descanso Senhor eu te peço pela saúde da tua igreja pela saúde dos teus filhos e que o Senhor possa ser conosco no nome de Jesus Amém agora antes de a gente encerrar esse tempo vamos ouvir mais um louvor que os irmãos da nossa igreja prepararam e que você possa estar mais uma vez adorando o Senhor juntamente conosco vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício quero minha vida a te entregar como oferta vive em teu altar pois pra te adorar foi que eu nasci cumpre em mim o teu querer faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais eu queira mais e mais estar ao teu lado Senhor pois pra te adorar foi que eu nasci cumpre em mim cumpre em mim o teu querer cumpre em mim faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado Senhor IM님이 am cor am Obrigado.